Tem o que fazer mesmo, bolou um escanteio. Fazer um golzinho? Vamos pro intervalo empate. Intervalo 1x1? Aí o Otáfogo já abala a estrutura psicológica. Já vai, é. Ó, já bateu, ó. Puta essa porra na área, mano. Tomar no cu. Vai tomar no cu, mano! Vai tomar no cu, mano. Cara, não é possível que você ia jogar na ensaiada. Vai tomar no cu, mano. Eles tinham oportunidade. Vai tomar no teu cu, Jean-Lucas, seu bosta do caralho. Como é que a gente pode perder uma oportunidade? Vai se fuder, mano. Que filho de uma puta. Cruza essa porra na área, filho da puta! Você vai ter que agir. Vai tomar no cu. De Lopes, não dá pra você ficar com você assim. Você vai ter que se envolver mais. Filho de uma puta do caralho. Vagabundo. Vagabundo. Safado do cara vagabundo. Traz, traz tudo que tá no coração, pra ele poder te ouvir antes de acabar o primeiro tempo de Lopes. Mano, vai todo mundo, último lance do primeiro tempo, todo mundo na área. Acabou. Vai tomar no cu, Jean-Lucas, seu filho de uma puta! Você é muito burro, pô. Vai se fuder, caralho. Não, eu tenho duas chamas de jogar a bola na área ali. Recuou a bola pra trás. Ai, de crópede! É pra reagir, o Botafogo tá precisando. Ai, quem fez o burro? Que bosta, hein? Muito burro. Meu Deus do céu. 1x0, Botafogo. 45 minutos para se esquecer dos pontos. Posso te falar? Um golzinho de merda. Mas realmente não tinha o que fazer. A galera do meio de cada um pra frente. Teve duas bolas paradas ali pra tentar alguma coisa. Mas é do meio de cada um pra frente. Exatamente. Pô, e a única, conhecidamente, a única jogada do Santos que funciona é essa. De onde já surgiu o gol. Sim, exatamente. Não cruza na área, vai tomar no cu esses merdas ali. Jean-Lucas, ridículo. Manda aí, o que que estão falando no time, no grupo do Santos? Jogador vagabundo, filho da puta. Vamos ver o que os times do grupo do Santos. Vou descer a porrada em todo mundo, mano. Vou descer a porrada. Calma aí, meu, calma aí. Só tem nós aqui, eu não queria que acontecesse isso com a gente. Show do intervalo. O tio Phil falou que o Juventude subiu e o Nenê vai ficar mais um ano. Vai disputar a Série A pelo Juventude. Olha lá. Foda demais o Nenê. 94 anos. Incrível, o Nenê é incrível. Como é que o Nenê é tão velho? O Benjamin Button? Ah, o meu cara se cuida pra caramba. Tá machucado agora. Ah, super se cuida. Não, mas tem vezes que não tem uma aguenta, né? O que que tem? Uma bursite. É isso. Até os novos machucam, tadinho do nosso vovô. Vovô? Quantos anos ele tem? 42, eu acho. Ah, tá. Vovô já. Vou fazer daqui dois meses, 42. É, vovó Renata. Nossa, vai cair numa terça-feira de carnaval. É muito triste quando o meu aniversário cai do carnaval. É mesmo? Ah, é porque tipo, e aí? Eu não gosto muito de carnaval, né? Eu gostava quando era jovem, mas daí agora cai na terça, que é o carnaval. O dia do carnaval. É porque todo mundo tá ou viajando, entendeu? A gente gosta. E daí não dá pra fazer nada porque tudo tá, tudo tá, entendeu? Ocupado pelo carnaval. Sim. Então é isso. É tipo quem faz aniversário no Natal, no Réveillon. No Natal é foda, no Natal é foda. Eu acho que quem mais se fode é no Réveillon. Réveillon. Réveillon, porque Réveillon, tá todo mundo viajando. Tá todo mundo com planejamento, tá todo mundo com a sua família. Ninguém vai no seu aniversário no Réveillon. Não vai, não vai, não vai. Foda-se. É isso. Férias, né? Já tá de férias, a galera tá viajando. Tá, é, é isso. Acho que é Réveillon. Entre, entre o dia 25 e 31. Uhum. Não, e assim, comecinho de ano também, né? Sim. Resumindo. É, Capricornianos. É isso? Não sei. Capricórnio? Ah, isso aí me pegou, viu? Eu não sei o que você tá falando. É Capricórnio. Ah, isso aí me pegou. Por isso que eles são chatos, Capricornianos. Com todo respeito aos Capricornianos. Ah, agora, né? É. Não que eu queira julgar, quem somos nós, né? Entendi. É muito legal falar isso. Olha aqui. Quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Estamos lendo aqui os comentários aqui da última foto que o Santos postou. Quando o Pelé tava vivo. E o Leonardo Magalhães. Já acabou a pandemia, mas o time do Santos jogando com distanciamento social. Fica todo mundo longe um do outro. Caralho, é foda, hein? Nossa senhora. Não, mas de fato, assim, eu acho que os caras que poderiam estar fazendo algum tipo de coisa no time do Santos, tava fazendo. Mas não tem mesmo pra quem passar. Da metade pra frente não tinha o que fazer. Não, tá foda. É, e o gol do Botafogo foi ridículo. É, o cara comentou aqui também. Lucas Braga é um crime quando o futebol tem que ser expulso da cidade de Santos. O Rick colocou duas semanas sem jogar pra fazer isso. E cara de palhaço. É, não. É que a data FIFA serve pro time se preparar melhor. É. Eles disseram. Mas aí não tem como preparar, porque os principais jogadores vão pra seleção, pô. O Marcos Sala não treinou com o time, tava na seleção olímpica. E machuca. Ah, não faz nem sentido. E aí a outra que, como o Roger, como que ganha com quatro volantes. Não é impossível ganhar um jogo assim. Não tem como, pô. Botando um gordo vagabundo safado. Vai tomar no cu. O cara, o Rodrigo, ganhar essa droga, vingar 95 e tirar a chance deles pra ser campeão. Mas já levando de 1x0 é sacanagem. Não, o gol só teve esse lance. O Botafogo só teve o gol, pô. Bola parada também. Não fez nada. Se tivesse jogado com menos medo, jogar pra subidação. Igual jogou contra o Flamengo. Sim, sim. Então, das últimas vezes. Era só ter a mesma postura desse jogo com o Flamengo. É, porra. Tomando o curso, esperando o Botafogo. Vai se fuder, cara. Os jogos que a gente transmitiu aqui contra Bahia e contra Flamengo, o Santos tava com outra postura. É, a postura, porra. Se fuder, mano. O Santos foi pra cima. Mas não tem como. Como é que vai adiantar a marcação se só tem volantes? Os caras, na cabeça dos caras, é só pra trás, joga pra trás, pô. É, isso é verdade. Não pensa jogando na frente. Aí vem o Soteudo buscar a bola no meio campo, aí ficou o Marcos Leonardo sozinho. Sim, aí ele toca o Marcos Leonardo, não tem o que fazer. Sim. Não, não tem como. Nossa, tira o Camacho pra ontem e bota qualquer um outro aí. Quem que tá... Vamos ver o banco do Santos aqui. O Mendonça, podia botar o Furque. É, o Furque, gente. Alguém sabe me explicar por que o Santos tá cobrando escanteio curto e recuando pra o último jogador cruzar sem ângulo na área? É, exatamente. Eu queria saber também. Ah, é que eu acho que não precisa, né, fazer gol. Você acha que precisa fazer gol? Não, é um detalhe, como disse o Parreira. Ó, reservas do Santos tem... Como diz o Jesus, né? É, no gol não é meu forte. Mas eu ajudo de outros jeitos. É, caralho. Eu toco o pandeiro no vestiário. Sabe o que tinha que fazer? Pegar essa frase dele e pegar várias outras pessoas que o gol também não é o forte, sabe? Tipo, gente que não tem... Caralho. Ó lá, melhores lances do jogo do Atlético. Olha lá. É, do Atlético. Uia! Meu Jesus Cristo. Golaço. Golaço do Galo? Nossa Senhora! Que paulada, porra. Olha o goleiro. O goleiro arrependeu de ter ido. Ai, pra quê? Dá pra ter ido, tem o tempo que ele esperou, né? Não, mas se ele fica no gol, ele pegava. Pelo menos podia... Hum... Nossa. Olha lá, molhando o tapetinho, Renato. Do jeito que você gosta, aquele tapetinho escorregante. Pelo menos. Isso daí é polo aquático, gente. O que é isso?